Hoje nós vamos dar uma dica que será a salvação da sua dieta. Eu estou aqui com Giovana, que é a nutre da marmitaria integral. Giovana, qual é a sua salvação? Isso, hoje estamos aqui para apresentar a marombinha, que é a maromba de carne. Essa, na verdade, é a maromba de carne com mandioca. Então, não vai farinha, ela é só carne desfiada, não é carne moída, carne desfiada. Mandioca, tempero verde, couve-flor. Então, ela é muito rica para substituir uma refeição. Então, você já vai encontrar a quantidade de proteína, de carboidrato. Então, ela pode estar substituindo o seu jantar, por exemplo. Então, ela é muito nutritiva. E tem também a maromba de frango, que daí é frango desfiado com batata doce. Então, ele pode estar também sendo até um pré-treino. Legal, adorei a dica. E para você que quer saber mais sobre as dicas aqui da marmiteira integral, siga aqui, eu vou deixar o arroba.